Let's take it slow, who cares where we gotta be, you know you'll have a good time wherever you go with me, let's take it slow Piazada, fala comigo, vocês estão bons? Firme no arreio? Estamos aqui, Mojiguassu é a City, vamos ali agora calibrar os pneus e vou fazer a troca de óleo do caminhão Aí eu resolvi fazer aquele vidinho que eu falei no vídeo anterior, mostrar um pouquinho o que tem e o que não tem a nossa pezinha Lembrando que a nossa pezinha é a mais meia boca que tem, tá bom? Vou tentar mostrar um pouquinho para vocês aí, nossa pezinha P320, ano 2019 A nossa farol H7, que chama Piazada Farol H7, ela tem somente o LED aqui, a luz diurna, que é chamado RL Só isso aqui fica aceso na hora que você vira a chave do caminhão E o outro farol que é de LED, já tem a luz inteira aqui Geralmente você vê quando o caminhão é luxo, pacote luxo e clássico, já pelo farol Piazada Nosso para-choque, o nosso é o menor que tem em Piazada Ó, o mais altinho que tem, tem o mais baixo aqui, que dá a impressão do caminhão ser mais baixo E também tem o outro que ele vem aqui mais na frente aqui, ó Inclusive ajuda na proteção até do farol, esse é onde o para-choque é avançado Top, né? O nosso é o mais basicão, é o de entrada mesmo Milha do para-choque e milha do teto é de full LED Piazada Não tem o farol na grade, inclusive se você quiser você pode encomendar ela Porque a escana é modular, você consegue ir montando, montando o caminhão de acordo com o seu bolso, com o seu gosto aí Tá bom? Pela cabine, que nem vocês sabem, a nossa é uma P, a cabine G A diferença aqui no olho assim, numa cabine P pra uma cabine G Você já vê por aqui, ó Sabe esse acabamento aqui, onde termina aqui? Geralmente a G fica mais alta aqui assim, ó E você consegue ver pela escada, Piazada A nossa tem dois degraus Aqui, ó Deixa eu abrir a porta pra vocês verem Ó, a nossa tem dois degraus A cabine G, são três degraus aqui E você também vê pelo túnel do caminhão aqui, ó A cabine G é um pouco menor Vai girar em torno de 20 centímetros, Piazada A cabine G é maior do que a cabine P Ó o defletor do nosso caminhão Três tipos de defletor, Piazada 5 centímetros, 25 centímetros E igual o nosso, que é de 65 centímetros O nosso é o mais alto que tem Aí aqui no caso, a lateral aqui O nosso é o menorzinho Já por causa da carroceria Geralmente você consegue pôr o maior aqui Quando é câmera fria, porque vai o termoquim aqui, né E em cavalo mecânico também Você sempre vê o maior aqui Inclusive você consegue até movimentar ele Ah, é A gente gosta muito do caminhão, viu, Piazada É simplona de tudo Tudo é a escaninha de entrada Mas é um... Olha, a gente tá muito perto do caminhão Ali, ó Já vem a anteninha original escane do radioamador Aqui no caso, Piazada A escanea vem com o teto solar de fábrica Aí você escolhe Ou você quer o teto solar ou o interclima Daí no caso a gente colocou o interclima ali Por que colocamos o interclima? Pra dormir, né, Piazada Aí fica o ventinho ali Porque o nosso caminhão não tem o parcooler Parcooler é o famoso ar-condicionado noturno Que muita gente consegue colocar Você vai ver quando o caminhão tem o parcooler Você vê um radiador grande aqui, ó E esse radiador, o parcooler Ele é todo ligado na bateria do caminhão O parcooler é elétrico Tá ok? Aí você vai ter uma autonomia de... Oito horas Oito horas com o caminhão funcionando Com o caminhão desligado E ser com o ar-condicionado ligado dentro do caminhão Massa esse parcooler, né, Piazada? É uma boa tecnologia aí Só que lembrando, ela é elétrica Viu? É ligada nas baterias do caminhão Aqui, nosso caminhão Dois tanques 330 litros cada um 660 litros total Uma boa autonomia Até porque a nossa escarrada é mais longe aí O nosso ar era do lado de lá Colocamos do lado de cá Já pra evitar roubo da boia Todas as coisas erradas ali Aí colocamos aqui, ó lá Onde fica ali Aí escondemos lá da caixa Eu tiro o reservatório Eu tiro a caixa Quem quiser levar E como a Scania é modular, Piazada? Se quiser Originalmente ela vem com roda de ferro de fábrica Você consegue montá-la tudo na roda de alumínio Já de fábrica Inclusive o estepe E você consegue também Com mola Muita gente não gosta de suspensão pneumática Você pode ir lá E encomendar na mola Essa pegada Já vem com LED Lanterna de LED na traseira A gente Eu sou suspeito pra falar pesado Scania não vem com suspensor Nobtruck Eu nem penso em colocar Porque com os teleixo Eu sofri um pouquinho com alinhamento de caminhão Esse caminhão nunca desalinhou E eu não vou mexer com suspensor de truque Eu vou ver se eu mostro lá um pouquinho lá dentro pra vocês agora Lembrando Piazada Lembrando Piazada Scania As Scania As Scania que a gente fala Ela é motor 5 cilindros de 9 litros Motor XPI Que é chamado Ela sai no 280 Na 320 E na 360 Esse motor 5 litros Tá ok Piazada 9 litros Vê se eu mostro um pouquinho O computador de bordo pra vocês ali Mas nasce apegado Piazada Aí no caso Piazada Eu saí de lá onde tava Filmando ali A primeira parte pra vocês Que eu vim aqui Corri aqui trocar o óleo E calibrar os pneus do caminhão Porque ó Daqui a pouquinho encheu o cachote Piazada Não tem muito prazer não Tô aqui na TS aqui ó Fazer a troca de óleo aí Nosso amigo Ronan Sempre dá uma moral pra nós Piazada Uma coisa importante CMT do caminhão Como a Scania é modular Que nem eu falei Você pode escolher Inclusive o CMT do seu caminhão O nosso 66 toneladas de arrasto O eixo é do cavalo mecânico É Nossa vida É um Ó o Piazada Ó o pneuzinho Nós os importadinhos da vida Vão que vamos Ó Olha que baita Pneuzão borrachudo Piazada Compre o pneu com o João Aqui em Piracicaba Quem precisar de pneu Piazada Olha que baita pneu Aqui na região de Limeira Campinas Mujimirim Mujiguassu Tapira Região nossa aqui O João entrega tudo viu Faz um precinho bacana O homem é bom Mas é bom de mexer mesmo Piazada É bom Olha Entrega o pneu pra você Se não tiver lá na Cato Chapéu Muito longe Leva o pneuzinho pra você E eu acho que vocês vão gostar Eu só mexo com o pneu importado Entendeu E Aqui ó Olha aí Pneuzinho Portadinho Piazada Ó É Agora eu só tô com esses dois Nacional aqui Do Bitruc Mas terminando De alisar aqui ó Ainda tem um Alinho de borracha ainda Terminando de alisar Já joga a dianteira aqui E depois eu Sei lá o que eu faço Mas eu já compro dois Importadinho Põe na frente Tira aquele Bota aqui Vamos deixar o telefone Do João aí Quem quiser pneuzinho importado Na região de Campinas Aqui Mujimirim Mujiguassu O João leva lá pra vocês Para um negócio bom Dos pneus pra vocês Viu Parcela Ó E aguenta Piazada Mas ó Já vou calibrar os pneus Tem que andar sempre calibradinho Né Tentar andar sempre alinhadinho Eu confio o alinhamento Uma vez por mês Do caminhão E Esse é o jeito que eu trabalho Piazada Não tô falando que é certo ou errado Não É o jeito que eu trabalho Toda semana eu engraxo o caminhão Eu calibro os pneus do caminhão E uma vez por mês Mesmo o caminhão não comendo o pneu Eu vou lá e confio o alinhamento Geralmente aqui mesmo Com o Ronan O Ronan já confia o alinhamento Pra mim aí E pau no gato Agora eu vou Vou tentar mostrar um pouquinho Pra vocês lá O computador de bordo do caminhão Então vamos lá Piazada Então vamos lá Piazada Vamos tentar mostrar um pouquinho O computador de bordo do caminhão Aqui Piazada Aqui é onde controla a suspensão pneumática do caminhão Eu ligo ela aqui no caso Aqui eu ergo A traseira do caminhão Aqui eu baixo A traseira do caminhão E tem quatro memórias Pra eu deixar na altura que eu quiser Tá ok? Aqui no controle E ainda tem o comando no painel Tem as mesmas funções aqui do controle Aqui tá pistolinho de ar Pra tirar a poeirinha ali Aqui a Ariel na hora que a mulher Jota a área aqui A Ariel quase me dói dentro do caminhão Tirar um pouquinho da poeira aqui Aqui Piazada Aqui ó Os controles do banco aqui né Aqui no caso da lombar né Pra inflar a lombar aqui O caminhão Aqui a altura do banco Tudo Olha lá Banco da área Nosso não tem aquecedor Se quiser você pode colocar o banco Inclusive com aquecedor Nem o pacote clássico Que a nossa Nem o luxo Piazada Vem com couro No caso o couro aqui A gente mandou colocar tudo Tá bom? Um pacote luxo Ou se você quiser montar Vem com porta-objeto Ali em cima também Aqui Piazada Vou virar a chave Mostrar pra vocês aqui Aqui é o volante do caminhão No clássico Ele vem com esse material Ele é emborrachado Mas confortável pra caramba O computador de bordo do caminhão Fica aqui do lado direito Aqui os comandos Do lado esquerdo O comando do rádio do caminhão E aqui embaixo É... Piloto automático do caminhão Aqui O câmbio Opticruise Automático da Scania Neutro O N que no caso Tá em neutro né Quando eu coloco pra cá D de drive Pode Dirigir à vontade Que é só Só acelerando aí E ela vai fazendo tudo pra você E a ré Você põe pra frente aqui Puxa pra trás Entrou a ré do caminhão Freio motor Primeiro Segundo estágio Freio motor do caminhão Lembrando Não tem retarder Nosso caminhão Se tivesse retarder Seria Não só dois estais Seria um cinco Um Dois Teria mais três pra baixo Quando é retarder Aqui É o Pra eu deixar Ou não Conjugado Freio motor do caminhão Com o pedal Se eu deixar ligado Toda vez Quando eu pisar No freio do caminhão Aqui Liga o freio motor Do caminhão também Tá ok Piazado Aqui Vocês estão vendo O A e o M A de automático E M de manual Aqui Eu consigo mudar Vou virar a chapa Vocês verem aqui Vamos lá Piazado Ó Vocês estão vendo aqui Piazado Vamos ver se vai dar pra ver Ó A letra N ali ó Tá no neutro Porque tá no N aqui Quando eu engato o caminhão Que eu vou colocar no D Tá aí Ó lá Ele já colocou A primeira marcha E o A do lado direito Ali É o A de automático Aí ele faz tudo sozinho As trocas de marcha Ok Se eu vier aqui E apertar O M A M ó Apertei Pode ver que ele mudou Pro M aqui ó Ali em cima Agora é manual Sempre quando eu trabalhar Dessa forma Eu que tenho Que cambiar o caminhão No caso pra cima Estão ouvindo Eu puxo a marcha pra cima Ó lá Tava em primeira Já foi pra terceira E pra reduzir Da mesma forma Ó Terceira Ó lá Vou pôr pra segunda E primeira Ó lá Voltou pra primeira Entenderam Piazada Esse é o câmbio Opticruise Do Scania Lembrando que tem A primeira Trator também Piazada É só segurar O câmbio pra baixo Assim Ela entra A primeira Trator Do caminhão Entendeu O ar condicionado Piazada É digital Aqui você consegue Distribuir o ar dele Aí E o rádio Não é multimídia Mas tem Tem bluetooth Tudo E A acústica Desse caminhão É um negócio Impressionante Piazada É um baita De um som Original de fábrica Aqui É Suspensor Do truque Do caminhão Aqui O bloqueio Do caminhão Bloqueio Da tração Do caminhão Aqui Transferência De carga Do caminhão Do truque Da tração Pra distribuir Melhor a carga No caminhão E aqui São as luzes Aqui na parte Interna Do caminhão Lembrando Piazada Quando o caminhão Tem um parkourer Ele tem um pezinho Aqui Do lado E esse pezinho Aqui Olha lá Oito horas Que é ligado O parkourer O nosso Por ser digital Tem o pezinho Mas não tem Parkourer Aí aqui atrás Onde está O comando Das luzes Ali Fica do lado Aqui Fica um controle Igual Da suspensão E aqui Da motorista Da cama Ele consegue Controlar A temperatura Do ar Condicionado E também Consegue Controlar O rádio Do caminhão Do caminhão Por esse controle Que fica Ali atrás Mais ou menos Essa pegada Aí Piazada Piazada Aqui no caos Os comandos Aqui para travar Porta Farol Fica tudo Aqui na porta Do motorista No caos Aqui ó Travamento Da porta Aqui Estravamento Da porta Do motorista Do carona Aqui Comando Dos hidros Por servida elétrica Comando Do motorista Aqui do lado Esquerdo De lado direito Do carona Aqui Controle Para regular Os retrovisores A parte de baixo E a parte de cima Aqui Piazada A parte de baixo Retrovisor E a parte de cima Tudo Tudo elétrico E lembrando Que todos eles São Tem aquecimento Também Piazada E eu consigo Regular o aquecimento Pelo computador De bordo Do caminhão Que depois Eu mostro Para vocês Tá ok? Aqui Onde liga As luzes Do caminhão Farol No caso Aqui está A lanterna Ligada A luz diurna E aqui É o farol Normal Sempre quando Eu ligar O farol Normal Essa primeira Luzinha Que está verde É o milha Do teto Olha lá Eu desliguei Se eu ligar Ela Ela vai funcionar Sempre Quando eu der A luz Alta Aqui no caso Luz alta Do caminhão Aí Funciona O milha Do teto Do caminhão Essa aqui É o milha Do para-choque Do caminhão Sempre que está Verdinho Está acionado Está ligado O milha Aí No caso Eu desligo Aqui Aqui Geralmente Os motoristas Deixam tudo Deixam no verdinho Deixam ligado Porque na hora Que você vê Uma escaninha Vindo de encontro Que ele dá A luz alta Para você E pisca os milha Em cima É porque Ele deixou ligado Aqui Deixou ligado Sempre que você Der a luz alta Aqui no caminhão Aí Da nossa escaninha Lembrando A nossa Até por ser Pacote clássico Até o painel Nosso É diferente Aqui Tem menos função Do que O pacote luxo A nossa tela É 4 polegadas Que é chamada E quando É no pacote luxo É 7 polegadas E tem mais funções Que no próximo vídeo Eu vou mostrar As funções Do computador de bordo Para vocês Está bom Pesada Então no mais Gostaram do vídeo Deixa o like Compartilha Se inscreve Que achar que deve E eu estou tentando Só passar um pouquinho Do que eu sei Não sei tudo Pesada Acho que a gente vai morrer E não vai saber tudo Mas um pouquinho Que eu sei Que eu procuro aprender Porque acho que a gente Tem que sempre Estar procurando aprender Ou conversando Com alguém Que conhece mais que você Na própria concessionária Ou com o próprio amigo Do lado Às vezes ele sabe Alguma coisa Que você não sabe E vamos Triando desse jeito Tá bom Pesada Paz Pesada 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 Pesada